Olá pessoal, boa noite. Queria primeiramente agradecer a presença de todos e todas que estão aqui. A Daniela novamente, muito obrigada. Ao Gabriel Amaral, ao Anny Celeste, que estão aqui conosco hoje, somando nessa mesa. Eu tenho certeza que vai ser muito rica, muito frutífera o nosso evento. Para finalizar, com chave de ouro, o terceiro dia do nosso evento. E hoje o evento está focado nas metodologias artísticas. E o nosso evento de hoje também está focado na cultura do hip-hop. Esses mestres vão estar aqui para falar conosco sobre essa cultura. E também falar que hoje nós tivemos a oficina da Ponte para Cá, de poesia, com a Paula, nossa poetisa no grupo, foi muito rica também, aconteceu ali próximo da Bársia. E tivemos também a intervenção artística do DEP Crew, dos Malucos do Pedaço, que estão aqui conosco, que vão falar. Muito obrigado, família, por terem colaborado com a gente. E nós estamos com a mesa também, com o mundo aqui, Daniel Pellicles, que é um educador social, rapper, poeta, arte-educador, mestre e doutor em serviço social pela PUC Minas Gerais. E é professor também na Unifesp. E vou passar a palavra agora para esse pessoal se autoapresentar aqui para a gente. Muito obrigado. Passa a palavra para o Gabriel, primeiramente. Boa noite. Primeiramente, boa noite para o Gilão aí, que compartilhou, tanto na nossa apresentação... Queria agradecer a todos que compareciam na nossa apresentação, e um pouco do nosso trabalho, da nossa cultura também. Nós podemos mostrar um pouco da nossa cultura, o que a gente vivencia, que a gente é isso, que a gente mostrou um pouco para vocês hoje. E a gente está aqui também para poder explicar um pouco, apresentar o nosso trabalho, que é o break, que eu vou falar um pouco sobre. É tanto uma dança, uma profissão, uma cultura, uma arte, um estilo de vida também. Então, a gente está na CRIU aqui, vai fazer sete anos, com os malucos em pedaço. A gente é uma CRIU de Franca, aquilo aqui de Franca mesmo. A gente faz algumas apresentações aqui na cidade, alguns trabalhos também. E o intuito nosso é competição mesmo. Aqui a gente é formado com B-boys, e a gente está bem. O meu lado tem aqui, o Leste, que também vai falar um pouco sobre a correria que ele tem passado também. E é basicamente isso, a gente vai poder falar um pouco. Eu vou poder me apresentar, né, superficialmente, mas conforme for surgindo as perguntas, conforme for rolando também, eu vou poder explicar um pouco mais claro. Mas é isso, eu sou o B-boy Amaral, para quem não conhece, meu nome é Gabriel. E é isso aí, a gente está com dois elementos aqui na mesa, né, no caso, o ritual. Porque, como sabem, tem quatro elementos, né, o quinto e o conhecimento. Mas é basicamente o B-boy, o MC, o grafite e o DJ também, certo? Mas aí, para quem, né, quiser tiver curiosidade, quiser saber um pouco mais também, aqui em Franca é uma cidade muito rica de cultura, então a gente tem outros artistas também. Para quem quiser conhecer, quiser participar, quiser somar também, né, e a gente vai estar à disposição para quem tiver com alguma dúvida. Boa noite, galera. Eu sou o MC Best, aí. Eu conheci a cultura de uma forma muito bonita, assim, tipo, Eu sou um cara que ouvindo o verso da música, né, meu pai, ele já toca violão, ele fala de música e tal. E, para mim, a cultura do hip-hop socialmente, assim, me salvou. Porque eu sempre fui um cara muito na minha, muito excluidão. Então, tipo, eu vivia na minha bolha. E a importância do hip-hop, para mim, para toda a galera da periferia, é justamente isso, sabe? É a gente conseguir novas visões, novas amizades. E, para mim, foi muito importante, porque eu, tipo assim, eu conheci a Batalha de Rima, né, na Batalha do Brasa. Tanto é que o criador está logo ali, o Nevas. E eu nem sabia que existia isso aqui no Brasil, né? Na época, eu só via na internet, assim, começou nos Estados Unidos também, né, a minha JLCs. Aí, foi onde São Paulo começou a criar esse fluxo também. A Batalha da Matrix, começou a surgir batalhas. Aí, começou a surgir aqui em França também, Batalha Franca, Batalha do Brasa, que são as mais pioneiras, assim. Hoje em dia, eu tenho umas 5 a 10 batalhas aí. E, para mim, foi muito importante, porque eu cheguei na Batalha, eu não sabia nada. Aí, eu cheguei e falei, ah, eu acho que não consigo fazer isso, né? Na escola animada de brincadeira, aquela cima de escola e tal, todo mundo faz brincando, né? E foi muito superficial, assim. Cheguei e tal, os moleques colocaram o meu nome e comecei. E, para mim, depois disso, foi um grande passo, porque eu adquiri novas amizades. E fora o conhecimento, né, mano? Um conhecimento que eu acho que foi o mais primordial, porque, durante as batalhas ali, são citadas várias referências. Não só de rima musical, mas, tipo, referência de história. Tem matemática, tem tudo. Então, pode ser que... Pode ser não. Eu estudava várias coisas. Pode ser que vocês assistindo podem, também, adquirir um conhecimento com isso. Então, a Bibi Hop, eu só me agradeci. Na minha vida, sou bom com muita coisa. Agora, eu vou passar a palavra para o Daniel. Fica à vontade, Daniel. Se você pudesse apresentar para nós, se perguntei. Olá, pessoal. Somente para mim poder entender a organização da mesa. Esse momento é momento de apresentação. Depois a gente vai abrir praça. Perfeito. Bom, primeiramente, eu queria agradecer o convite. A professora Edivânia, uma professora muito dedicada, compromissada, muito querida. E os convites dela são convites, assim, que eu tenho uma dificuldade em dizer não. Porque são convites que são inspiradores, né, e que dialogam com o que eu faço. Olha, eu vou ser bem sincero nesse momento mais introdutório. Eu quero dizer que é importante. É a primeira vez que eu vejo uma mesa composta do modo como vocês estão fazendo aí agora. Eu estou vendo aqui que tem uma cadeira aí, à esquerda, ao lado do MC Leste. Talvez essa cadeira fosse para mim, né? Então, vamos fazer de conta que eu... Estou achando que essa cadeira, para mim, eu dei o bolo. Então, vamos fazer de conta que, né? Faz de conta que eu estou aí. Mas eu quero cumprimentar a cada um de vocês. Eu acho que isso é muito bonito, é muito importante. Me faz relembrar a minha adolescência, a minha juventude, participando de espaços públicos e coletivos de aprendizado, que é a nossa cultura hip-hop. Eu sou professor, mas eu aprendi mais com a cultura hip-hop do que com a universidade. Não desmerecendo o valor e a importância da universidade. O que eu defendo é que as duas coisas podem conversar e aprender umas com as outras. Então, eu queria cumprimentar todo mundo que está na plateia. Já quero deixar aqui também a minha saudação para aqueles que vão acompanhar a gravação futuramente. E fico à disposição. Muito obrigado. Só para introduzir aqui, para a gente começar o debate. Essa aqui é a mesa, o hip-hop como potência para a transformação social. Eu acho bastante importante a gente falar da importância e da potência dessa mesa para a universidade pública. A gente aqui está trazendo pessoas do hip-hop, pessoas cancanas, para ocupar esse espaço de universidade pública. Porque a gente vê muitas vezes que... Mano, aqui não é um lugar acessível. Aqui não é um lugar acessível. Muita gente acha que aqui é uma universidade paga. Você não pode entrar aqui, você não pode ocupar espaço, você não pode usar quadro, teatro, essas coisas. Então, eu acho essa mesa muito importante, porque a gente traz elementos do hip-hop como cano. A gente vem aqui, ocupa, traz um debate também que vem da população, um debate popular, que não é um debate tão aceito academicamente aqui dentro da Unesco. E é isso. Eu só queria aqui ressaltar a potência dessa mesa, a importância de a gente estar tendo esse debate. e agora eu passo a palavra para os convidados, que eles se sentirem bem. Daniel, você pode começar, por favor. Eu posso começar, sim, e eu já gostaria de antecipar que eu não vou poder permanecer até o final da atividade, tudo bem. Mas eu vou deixar aqui e-mail, enfim, me disponibilizo a conversar em outros momentos e manter a comunicação com vocês, tudo bem. E eu também pensei em ter uma fala mais objetiva, não tratar esse momento tão importante, tão especial, como uma aula. Mas eu vim aqui para trocar ideia com vocês, para conhecer vocês, para conversar. Eu acho que, assim como o MC Leste falou no começo, a gente consegue novas visões da cultura hip-hop, a fazer amizades. Então, eu acho que aqui eu já fiz no mínimo quatro com o que eu estou vendo. Eu acho que a cultura hip-hop é isso. A cultura hip-hop, quando eu trago ela como conhecimento, conhecimento que é um dos elementos que a compõem, é porque, de fato, essa cultura tem um efeito prático e por hora imediato. Então, hoje à tarde, eu fiquei pensando assim, como que eu posso montar? O que eu vou falar lá à noite para eles? Então, eu pensei em algumas questões para ir dialogando. Primeira questão que eu pensei, que é uma curiosidade de algumas pessoas que eu escuto, e para cada um isso é muito singular, que é a pergunta de como a gente conhece a cultura hip-hop. A gente tem que lembrar que a cultura hip-hop, no ano passado, 2023, completou 50 anos e 40 anos no Brasil. Eu nasci em 1982 e eu vivenciei uma geração do hip-hop muito, 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 muito diferente do que a gente tem hoje. O que me deixa muito alegre é que eu percebo que a cultura não morreu, pelo contrário, ela foi se reinventando. A cultura foi criando outras expressões, outros modos para a gente poder tanto senti-la e fazê-la. Agora, eu quero destacar, e é uma coisa que eu percebi também em algumas pesquisas que eu fiz, que eu conheci a cultura hip-hop através de duas importantes mulheres na minha vida, que foram as minhas irmãs. Em uma pesquisa que eu fiz, todos os jovens disseram que conhecer a cultura hip-hop é através da mãe. Então, essa figura feminina que aparece, que surge, ela é muito importante para a gente. Por que a cultura hip-hop? Como que a gente conhece ela? É muito particular. Eu conheci a cultura hip-hop e me interessei mais pelo break. É o que eu não faço mais hoje. Hoje eu, há muitos anos, me dedico mais à poesia e ao rap. Mas eu comecei dançando, assim como começou o GOG em Brasília, assim como começou o Taíde, aqui em São Paulo, na São Bento. E é muito interessante a gente pensar como que a gente conhece. A gente conhece um elemento e vai se apaixonando pelos outros. É uma unidade. É uma unidade. E em muitos territórios, assim como foi nos Estados Unidos, como é aqui no Brasil, considerando as diferenças que tem em Franca, em São Paulo, em Belo Horizonte, em vários lugares do Brasil, como no Rio de Janeiro, em Brasília, ela tem um significado que a gente pode dizer que reúne, que é a aceitação. A cultura hip-hop não exclui, não deve excluir. Se exclui, não é hip-hop. Mesmo considerando as contradições que houveram, que possa ter no presente. Mas ela se preocupou com aqueles que não eram vistos. A cultura hip-hop se preocupou com aqueles que não eram escutados. Nisso soa uma frase que é muito comum que as pessoas falam, que a cultura hip-hop dá a voz. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco essa expressão em dizer que a cultura hip-hop dá a voz. Eu vejo que é o contrário. Eu vejo que a cultura hip-hop possibilita que meninos, meninas, jovens, possam, por meio da cultura hip-hop, ser ouvido. Quando eu comecei a conhecer a cultura hip-hop e ouvir as músicas, eu pensava assim, Véi, esse cara sabe da minha vida. Tem tudo a ver comigo. E essa frase, tem tudo a ver comigo, é uma expressão que a gente pode falar, identidade. Identificar com o modo de falar, as gírias. Identificar com o modo de vestir, com o cabelo. Identificação. Através das minhas irmãs, eu conheci o Break e fui me tornando um pesquisador mirim. Pesquisando, pesquisando. Naquela época, a revista não tinha internet. Para ter acesso à cultura hip-hop, era através de alguns programas de televisão, através de alguns filmes, como um filme muito emblemático da década de 80, que é o filme chamado Beat Street, que foi o filme que influenciou muita gente dessa geração. Muita gente. O cenário começa a mudar a partir da década de 90. Então, essa questão do conhecer a cultura hip-hop, ela é marcante para cada um. E cada um se identifica por um ponto em que é tocado. Seja pela música que fala da dor que a gente sente, seja pelo desenho que expressa algo que, para mim, me faz feliz, seja pelo movimento do corpo. Se discutia, então, se era movimento ou cultura. Na década de 80, 90, a gente falava que era movimento. Hoje, é muito comum a gente escutar a expressão cultura. Não entro nesse debate se é cultura ou movimento, mas eu entendo que é uma cultura que se movimenta. E que ela ampliou bastante. Ampliou muito. Muito, muito, muito. Inclusive com o advento das redes sociais. O que a gente consegue identificar é o seguinte. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que essa cultura foi me levando para outros horizontes, como, por exemplo, a academia, a universidade. Eu recordo que na década de 90, precisamente no ano de 99, a professora na sala de aula disse assim, quem aqui quer fazer faculdade? Aí eu peguei e falei assim, velho, não vou nem levantar minha mão, porque esse eu sei que eu não vou conseguir. Uma pessoa levantou de uma sala de 35 alunos. Aquilo para mim estava certo. Isso não é para mim. Mas ouvindo as músicas, eu fui descobrindo uma coisa. O hip-hop durante um tempo na minha vida foi o meu pai. Meu pai era encarregado de terraplanagem, então ele viajava bastante. E pela carência, pela falta, pela ausência, eu recorria à cultura com uma forma de amparo, uma forma de preenchimento. Isso me ajudou muito. Eu costumo dizer que a cultura hip-hop foi o meu primeiro psicanalista. Quantas vezes se escutava a facção central gritando, cantando a revolta, que não se podia fazer concretamente, mas se fazia simbolicamente. Então tem um efeito e subjetivo. Eu não quero aqui ficar citando autores, fala isso, autores fala aquilo. Eu acho que os autores somos nós que estamos aqui. O MC Leste, os meninos da CRIU. Nós somos os autores dessa história. E cada um tem o que dizer, não desconsiderando aquele que pesquisa, que produz, que fala sobre. Mas eu quero afirmar uma coisa aqui para vocês. O que mudou? Mudou a partir do momento que eu começo a identificar o jogo. Como diz um amigo meu, o hip-hop me mostrou o jogo da sociedade. O que significa o jogo? Eu creio que a plateia aí está repleta de estudantes, talvez de serviço social, correto? O jogo é o que a gente discute. É o sistema capitalista, o modo de produção, quem ganha, quem perde, quem está dentro, quem está fora. É que a gente fala diferente na Gire. Mas esse é o jogo. Quando eu fui descobrindo o jogo, eu pensei comigo, não vou fazer o que eles querem. Pensar em uma universidade federal, para mim, era uma coisa incabível. Uma coisa incabível, porque era dado o que não era para mim. Então, me tocou a frase do MC Leste, porque realmente, de fato, a cultura teve esse efeito subjetivo, mas ao mesmo tempo prático, para que eu pudesse me posicionar diferente no mundo. Eu queria dar um exemplo de um posicionamento prático. Eu trabalhei na Fundação Casa, em Minas Gerais, e lá eu desenvolvi oficinas de rap e poesia. E uma história me marcou muito, de um adolescente que, quando eu cheguei lá, falaram assim que ele tinha déficit cognitivo. aquilo me chamou a atenção. Ele cantava músicas em inglês, do Michael Jackson, dançava, e ninguém dava atenção. E ninguém dava atenção. E aí que está, a cultura hip-hop, ela dá atenção. Ela é atenção. Esse adolescente participou da oficina e depois eu acabei entrevistando ele numa pesquisa, mas tem um vídeo que eu fiz na época e com a autorização dele. Eu sempre mostro, quando eu vou... ...ele que se pensava que tinha problema, usando um termo aqui bem chulo, o incapaz, o doido, o louco, assim como parte da sociedade entende e enxerga a expressão de muitos jovens, que, na verdade, é um modo diferente de viver. Na verdade, é um modo diferente de existir. Então, já que a gente está aqui no MIT, eu queria, atento ao meu tempo, não vou me prolongar muito, mas eu queria só concluir com essa exibição desse vídeo. Deixei ele aqui no ponto. É engraçado, a gente deixa tudo no ponto, né? Aí chega na hora, as coisas não... Ah, aqui vai. O áudio está saindo, gente? Tá, tá. Eu vou colocar no ponto aqui. Ah, o áudio dele, né? Não, não saiu. Ah, o seu áudio, não. O áudio do jovem, não. Não? Não, só o seu. Ah, peraí. Eu vou compartilhar, então. Será que eu consigo, pelo computador, compartilhar com o áudio? Eu acho que sim. Só tem que abrir, né? Coloca o meu áudio. E olha que eu testei aqui mais cedo, hein? Eu acho que se abrir direto do YouTube, está no YouTube? Ah, ele não está no YouTube, é um vídeo baixado. Ah, tá. Não tem como, né? Não, acho que pode tentar. Não, olha a janela. É, você tem que abrir só a janela do vídeo. É, coloca compartilhar a janela, não tela cheia. É isso? Ah, ok. Isso. Perfeito. Obrigado. Vamos testar aqui. Não? Não? Depois eu faço um recorte aqui, compartilho com a professora Edivânia, mas eu acho que é interessante só dizer, então, desse caso, o caso desse adolescente, e, nesse dia aqui, ele foi um sarau poético, e, nesse dia, ele, o adolescente, ele não tinha obrigação de apresentar a arte dele. O objetivo era o seguinte, construir um espaço dentro da instituição para que o adolescente pudesse falar das suas questões, seja por meio do desenho, da poesia, enfim, tinha toda uma metodologia, e aí ele fez uma letra, ele fez um rap, ele compôs um rap, e aí ele fala assim, Daniel, eu quero cantar para todo mundo, mas eu quero te pedir uma coisa, eu quero que a minha mãe esteja no dia. eu não tenho um vídeo, mas agora eu me lembrei que eu tenho a letra, e eu posso ler um trechinho da letra para vocês, para a gente poder avançar no tempo. Legal. A letra fala assim, o nome da música dele, o rap dele se chama Uma História. Você está ligado que o mundo é isso aí, vamos curtir o rap, vamos ouvir, a vida é embaçada se eu fosse um vento, o vento é uma vida que te leva ao pensamento, fico olhando que eu estou ficando louco, tipo assim, como se fosse um poço, os meus pais não vêm aqui me ver, fico bolado e começo a sofrer, penso em matar, penso em morrer, penso em salvar e penso em viver. Na vida do crime eu entrei muito cedo, achava que era o tal só para mim ter conceito, traficava, fumava um, que prejuízo, na minha infância perdi vários amigos, mas é Deus o meu grande amigo porque sempre está comigo. Quero que a minha história tenha um final feliz, final feliz, final feliz. Um final feliz é um novo começo, levar a minha vida e corrigir os meus erros. A vida que eu levo não é fácil, não. Uma rapa de treta tenho no coração. Morar em um abrigo amanhã, quem sabe? Ficar longe da bandidagem, arrumar um trampo e voltar a trabalhar, a estudar, é melhor do que cheirar e roubar, pois sei que no presídio não vai ser bom. Quero correr atrás e investir no meu dom, cantar e dizer o que eu vivo, dizer o que eu penso e o que eu sinto. Num mundão, família e diversão, na escola e numa profissão, sangue bom. Fico por aqui, um abraço, tenha fé em Deus e valorize o seu espaço. Então veja, onde está a questão aqui dessa música? Fazendo jus ao título desse evento, que eu acho um título muito criativo, tanto do evento como da mesa, o hip hop como potência para a transformação social, pode-se pensar assim, não mudou nada. Eu digo que mudou muita coisa para um adolescente estigmatizado, para um adolescente invisibilizado, para um adolescente que não era visto como aquele que tinha algo a dizer, que era dado a ele o lugar do engraçado. Tem muitas coisas que são ditas como engraçadas que são formas de praticar violência. E ele fez o pedido, lembra lá atrás? Eu quero que a minha mãe esteja presente. Não sei se deu para ouvir muito bem, mas em determinado verso ele manda uma mensagem para os pais e para a mãe. Então veja, existe o mundo e o mundo próprio, o mundo em que ele se faz. E nesse momento aqui, ele consegue, como ele disse no final, é a primeira vez que eu sou aplaudido. Isso para ele foi importante. Se tornou um rapper? Não. Ele conseguiu fazer uma revolução no país e derrubar o capitalismo? Não. Mas ele conseguiu dizer, ele conseguiu sentir coisas que até então não sentia e ele conseguiu enxergar que ele tem valor. E eu acho que é isso, viu? M. Celeste, o Gabriel, desculpa que eu não anotei o nome de todos, todos que estão presentes. A cultura hip hop, ela faz isso. Ela consegue reconhecer o valor daquele que para a sociedade não tem valor. ela consegue dar uma posição para a pessoa que não é uma posição subalterna, uma posição precária, uma posição desumana. E quando me perguntam assim numa questão, na verdade, o que você é? Ah, meus alunos falam assim, meu cara, você tem que ver o professor, velho, meu professor canta rap. Eu não sou um professor que canta rap. Está errado. Eu sou um rapper que pela curiosidade, que pela inquietação e sofrimento da vida, resolvi ser professor. então, eu queria ficar por aqui, vou permanecer mais um pouquinho para ouvir vocês, me peço desculpas porque eu não vou poder ficar até o final, mas eu me coloco à disposição para poder dialogar, tudo bem? Muito obrigado pela atenção, gente. muito legal, Daniel, a questão que você falou, você é um cara poeta também, então, você sabe muito bem a força que tem a poesia, e no Brasil também agora estão acontecendo muitos islãs, que é onde poetas se encontram, recitam suas poesias, e aqui em Franca, inclusive, que está tendo, começou também, e a poesia, assim, ela, eu que não sou o cara que faz tantas poesias, eu, quando eu pego para fazer, é algo muito surreal, porque parece que tudo aquilo que está guardado dentro de mim, eu consigo passar para um papel, e às vezes você, leitor, o que você precisava ler, você vai encontrar na poesia de alguém, então, é uma via de mão dupla, e essa questão dos islãs também, eu fui também, então, você vê a visão de outros poetas, e isso daí é algo incrível, você vai adquirindo mais conhecimento também, uma palavra confortante que você precisava ouvir, e isso daí eu encontrei mais do que batalhas de lima, porque as batalhas, tipo, aí eu tenho um pouquinho de competição, a gente ganha o aprendizado também da mesma forma, só que a batalha me ajudou na questão de, tipo, às vezes eu estava muito desanimado com tudo, querendo parar, porque eu também faço músicas, e às vezes eu estava desanimado, querendo parar com a batalha, porque eu pensava, ah, eu já faço minhas músicas mesmo, então, acho que não vai fazer tanta diferença, e eu já estava triste por não querer ir matando, por me sentir desanimado, e foi onde eu apenas fui, sabe? Apenas fui, e no dia foi incrível para mim, eu vi a plateia sorrindo, vibrando, achando legal, criativo, as ideias que eu estava mandando, né? Então, aí você pensa, você pensa, putz, eu ia parar, e às vezes estou fazendo bem aqui, então, tipo, é algo que pode ser muito motivador também, e por mais que eu faça vários outros estilos de música, né? Igual o Daniel, ele também não se, não se prendeu a uma vertente só, né? Do hip-hop, e isso daí só tem a agregar, porque, mesmo que eu não, não faça só, apenas o estilo do hip-hop, o hip-hop me ajudou em todas essas outras vertentes aí, na minha criação como ser humano, na minha forma de letrar alguma poesia da minha parte, da minha música, mesmo que seja em outro estilo de beat, outros estilos musicais, e a questão de você conseguir versar, de conseguir ler e escrever poesia é muito satisfatória. Eu queria complementar, tanto a fala do Daniel e do Leste também, que é muito importante eles citar que o hip-hop é um ponto de partida, e é um ponto que você pode sair do seu ponto e voltar também. O Daniel citou que o pai dele tinha essa busca pelo hip-hop, pelo break, que ele citou sobre as irmãs dele também, e eu vejo que, assim, para todo mundo que faz parte da cultura em si, tem esse ponto de refúgio, né? Então, como muitos, né, assim, vê, às vezes, em forma de grafite, em forma de alguma expressão, que o hip-hop, na verdade, é uma salvação mesmo. Então, além de você poder mostrar tudo o que é aquilo que você está sentindo, de alguma forma, tanto rimando, fazendo uma música, uma poesia, dançando, fazendo um desenho na parede, um grafite, mixando, né, algum disco também. Então, isso é bem importante, onde você consegue tanto, né, passar essa informação, essa expressão que você está sentindo, e também fazer com que as pessoas, né, se identifiquem com aquilo que você está sentindo também. eu não cheguei a comentar, né, aqui na palestra também, eu estou cursando serviço social, né, eu sei que o Daniel foi muito bem, e, assim, eu vejo que é uma união, né, assim, o hip-hop, o serviço social, porque o serviço social, né, a base é a sociedade, em questão da vulnerabilidade, então a gente trabalha mesmo em questão a isso, sabe? Então, partindo desse ponto, o hip-hop, nada mais é do que é isso também, né, um instinto de salvação também, em questão do sentimento, né, que você pode passar para outra pessoa, a pessoa se identificar, e a outra questão também que eu queria citar é em questão da universidade mesmo, né, como o Conte tinha falado no começo, sobre o espaço, né, que a gente está ocupando também, eu queria falar, né, que a gente está com a Crio aqui, né, hoje presente, e a gente está ocupando, né, que foi um ponto muito importante, a gente está começando a ocupar aqui, a gente está começando a treinar aqui também, sobre, de terças e quinta-feira, né, quando tiver a curiosidade e quiser participar também, a gente está fazendo um treino, né, e com o intuito, né, de competição, como a gente, né, vem, vem no intuito, né, de competir, né, de algumas apresentações também, então o primeiro ponto foi esse, né, da gente ocupar e participar também, porque é uma coisa, é um espaço, né, que queremos não é nosso também, né, então, assim, a gente tem que ocupar mesmo, né, partir desse ponto e fazer com que esse espaço, né, se expande cada vez mais, sabe, que é bem importante a gente estar ocupando e passar essa mensagem também, sabe, e é isso, né, eu gostaria de, de parabenizar aí o Daniel, né, pelas palavras, que até meio, assim, jeito aqui, que, pelas palavras que ele disse, assim, muita gente, né, que participa da cultura deve ter se identificado, e é isso aí, né. Valeu, Daniel, satisfação! Acho que podia decidir para ver o problema. Satisfação é minha. É, só para pegar o gancho aqui, acho que, foram várias, várias, falas muito ricas aqui, que a gente pode até fazer uma relação com o nosso grupo, né, a gente vê muito o pessoal do Turo falando, o pessoal do Réptico, o Réptico, e é bastante interessante a gente pensar isso numa perspectiva de cultura, né, porque você não faz a cultura sozinho, e se você for criar uma ligação com o Paulo Freire, tem a frase que, inclusive, está ali na nossa porta, né, ninguém salva ninguém, ninguém se salva sozinho, mas de comunhão. eu acredito que essa seja a cultura de hip-hop, sabe, tipo, isso se relaciona bastante com a cultura de hip-hop, tipo, do que seria o Leste ser um cara para fazer o beat, do que seria o Amaral também, do DJ ali, então, mano, é uma comunhão, o hip-hop realmente é uma comunhão, né, é uma cultura, assim, que liga pessoas, liga histórias, liga as realidades, e ele realmente salva. O Peves, para fazer uma pergunta aqui rapidinho, você tem quanto tempo? Você estudou? Quanto tempo você deveria mais na ligação? Repita, por favor, que falhou. Quanto tempo mais você tem aqui na... Ah, eu consigo, eu consigo ficar até as lojas. Ah, então tem bastante tempo ainda. Tá. Vamos abrir para o debate, vamos fazer um bloco de três questões, pode ser? É, então, eu queria... Você mesmo disse que aqui está um auditório com a maioria do Instituto de Serviço Social, eu queria que você falasse um pouco sobre, tipo, a relação do hip-hop com o serviço social como instrumento para atendimento, criação de metodologia, enfim, queria que você falasse um pouco dessa relação do hip-hop com o serviço social da artista. Um segundinho, alguém quer fazer perguntas também? Pode ir para o WhatsApp aí? Isso. Fica ali, ó, para quando conversar só você... Pessoal online também se quiser fazer perguntas fica à vontade. Ah, é ótimo. Obrigada. Boa noite, gente. É, prazer, eu sou a Marcela. Eu sou estudante de Direito e não de Serviço Social. Bem-vinda. Obrigada. Parabéns. Está tudo muito lindo. E acho que para dar mais sentido ao tema da minha pergunta, eu comecei a fazer Direito com o intuito de advogar ou ir para a defensoria e hoje eu trabalho com a efetivação de direitos culturais, uma coisa totalmente diferente. Então, eu faço o link entre o direito e a cultura porque ela é um direito, né, muitas vezes negligenciado. E, graças a Deus, a gente tem visto uma expansão, principalmente do hip-hop, num sentido muito comercial e menos cultural. Isso tem tido alguns descréditos, né, e aí eu queria... a minha pergunta vai nesse sentido. Por exemplo, nas eleições de São Paulo, a gente viu o Pablo Marçal fechado com algumas gravadoras de funk que, querendo ou não, também faz parte do movimento hip-hop. E aí a minha dúvida... A minha dúvida não, assim, a minha questão é ver um pouco da sua percepção sobre a nossa função enquanto produtores culturais e também pessoas que movimentam o hip-hop sobre essa tomada de narrativa que o hip-hop tem tido desses discursos que não fazem sentido para nós e que não estão fechados com a gente de fato. Então, tem um pouco dessa percepção sobre a importância da expansão, mas também o quanto isso algumas vezes tem ido para um lado neoliberal e muito negativo pela questão do A Favela Vencer e outras falas que a gente tem visto aí, programatizações na internet, mas que, infelizmente, às vezes são a ponta do iceberg e o que chega para a maioria na quebrada, né? Então, ficaria um pouco na superficialidade do discurso e o quanto a gente precisa agir e combater isso como você vê as perspectivas aí para o futuro em relação a isso. Obrigada. A gente tem um ramo mais um... Mais um... Ah, mais um... Mais um... Mais um... Mais um... Mais um... Mais um... Linda! Oiê! Fica bem assim para a polícia... Oi! Bom, parabéns aí, pessoal! Parabéns para o pessoal da GAPAP, parabéns, Daniel, que ela fala... Pessoal da mesa, parabéns! Eu queria perguntar para o Daniel e para vocês também. Eu sou do serviço social, sou assistente social, estou no doutorado. Eu sou a Fernanda, professora nossa. É, fui a professora aí, mas... Enfim, sou estudante do doutorado, né? E aí, eu tenho bastante interesse nessa relação entre arte e serviço social e sempre que tem essa discussão sobre essa aproximação de arte com serviço social, aparecem as palavras instrumento e ferramenta. E aí, eu queria saber a opinião do Daniel, de vocês que estão necessitando falar sobre isso, se vocês acham que a arte ou que o livro-op, né, é um instrumento ou uma ferramenta para chegar em alguma coisa, ou se ele é um fim em si mesmo, né? E talvez, para desistir para a sua pergunta, quais consequências isso teria para vivência, utilização, experiência da estética, da arte na educação, falando aqui do GAPAP, né, ou no serviço social, tá? Não sei se eu estou claro, mas... Muito obrigada, gente. Fala para o pessoal, quem quiser perguntar, se inscrever aqui. Pessoal, quem quiser fazer as minhas perguntas, se pudesse escrever ali, fazer uma tira para não colar as perguntas. Eu posso falar? Daniel, eu gostaria de começar respondendo as perguntas na minha situação. Posso falar? Eu não consegui anotar o nome da primeira pessoa que perguntou. Ah, da mesa foi do Léo. Desculpa, perdão. Sobre a relação do serviço social, da cultura GAPAP e do serviço social, assim, quando eu comecei a pesquisar esse tema, eu tive muita dificuldade porque eu não encontrei. Diferentemente de dizer que não tenha. Até onde eu consegui pesquisar, até onde eu consegui investigar, eu não encontrei uma produção assim na área, na área. Hoje não, hoje você tem bastante coisa, bastante produção, artigo sobre esse tema. Agora, tem uma frase que eu escrevi em um artigo publicado em 2022 chamado Arte e Serviço Social, Aspectos Necessários sobre o Ser Artístico, que eu falei o seguinte, a cultura hip hop é a cultura que mais se aproxima ou a cultura que mais se importa com os temas que o serviço social trabalha, o objeto de intervenção. E o contrário, e o serviço social acaba sendo a profissão que mais intervém, pesquisa, os temas que a cultura hip hop apresenta. Um exemplo, quando a gente pega aquela música dos Racionais MCs, O Homem na Estrada, aquilo ali é um estudo de caso, gente. Aquilo é um estudo de caso. Conta a história de um homem que na adolescência foi da Fundação Casa, antiga Febem, que saiu, que volta para a periferia, que passa por dificuldades. Então, eu entendo assim, naquilo que a gente identifica o vazio ou a ausência, a gente humildemente se coloca como um proponente para servir para os demais. O que eu acabo percebendo que tem em comum entre uma cultura e uma profissão é exatamente nesse ponto, as temáticas. Agora, o modo de abordagem é um modo diferente. Sobre a questão da Marcela, a Marcela falou a respeito do hip hop e o comércio, nossa, Marcela, essa questão aí é muito importante. Ela é muito importante porque, por exemplo, antigamente se falava assim, é complicado citar nomes aqui, mas eu vou falar sem citar nomes. Quando um determinado grupo diz assim, não vamos na televisão porque ir na televisão é contra princípios, eu estou me vendendo, isso fica como, isso traz uma mensagem de, traz uma posição política. Eu não, eu não vou aí. isso tem uma mensagem. Isso fazia muito sentido década de 90. Só que, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que a gente tem até programa. A gente tem até pessoas da cultura hip hop que estão em novela, estão em filme, etc. Mas a sua questão não é essa, a sua questão é sobre a ideia da comercialização como o caso que você falou aí no meio político. Eu vejo que, nesse momento, não que seja a cultura hip hop, sabe? Mas acaba sendo o seguinte, acaba sendo determinadas pessoas que por interesses próprios acabam seguindo por esses caminhos. E como tem uma pesquisa de uma mestranda aqui da PUC, agora eu esqueço o nome dela, ela pesquisou a relação da cultura hip hop com o mercado de trabalho. Porque a cultura hip hop tem vários significados, gente, assim como a arte tem vários significados. Mas para alguns, a cultura hip hop pode significar um entretenimento, como muitos que vão na batalha, por exemplo, minha filha vai na batalha, mas ela não se considera na cultura hip hop. Ela vai, ela canta, eu vou, levanto a mão, torço, ela canta, grita e tudo, mas ela não é. Pegando a frase do Mano Hel da Brasilândia aqui em São Paulo, há várias maneiras de estar na cultura hip hop. Então essa é uma maneira, eu conheço, eu escuto, mas eu não me sinto da cultura. agora, um outro lado, como tem essa pesquisa do mestrado que eu falei, é pensar a cultura hip hop como um mercado de trabalho, como uma forma de emprego, ou seja, é aquele DJ que produz, ele está gastando energia, ele está gastando internet, ele tem as contas dele. O pano de fundo da sociedade é o capitalismo. Então a sua questão é uma questão de pesquisa, viu, Marcela? É uma questão de pesquisa e de debate, tanto de um lado quanto do outro. E a última questão aí da Fernanda, a relação da arte e serviço social, eu concordo com você, viu, Fernanda? A gente encontra, eu já encontrei a palavra ferramenta também, instrumento. O termo ferramenta, eu não gosto muito. Por quê? A ideia de ferramenta, vamos imaginar aqui um alicate. Quando a gente pega um alicate e coloca ele no parafuso, na porta, a ferramenta machuca a peça. A ferramenta, ela impõe, a ferramenta, ela é muito brusca, muito invasiva, ela não respeita o formato do outro. ela invade o espaço do outro, imprime muita força. A ideia de ferramenta significa que tem que ser do meu jeito e como eu quero. Mas a gente tem que pensar que as palavras são polissêmicas. Tudo bem. A ideia de instrumento, ela aparece muito porque no serviço social a gente tem a ideia de instrumentalidade. Então, agora, uma outra expressão que aparece também é a expressão estratégia. a cultura, a arte como uma estratégia ou como uma mediação. Ou como uma mediação. Dentro do que eu já li, do que eu estudo, eu sou professor, mas eu sou estudante ainda. Eu sempre estou estudando em alguma coisa. A ideia do Celso Frederico, eu acho que ela combina mais com a gente, que é de pensar a arte não como ponto de chegada, mas como travessia. É pensar a cultura hip hop como uma travessia. Ela vai te levar para algum lugar. ela sempre leva para algum lugar. Talvez um lugar que a gente nem imagine. Igual o caso da Ziza, aqui da Brasilândia também. Uma jovem que não saía da Brasilândia, de repente, com grafite, ela vai parar lá na Alemanha, em Berlim, em Nova York, nos Estados Unidos. Ela falou, jamais imaginei isso. Então, eu acho que a gente pode pensar a relação da arte e do serviço social em quatro pontos. Que a arte seja utilizada na formação do estudante, dentro de sala de aula, dentro de sala de aula, não como objeto, mas como conhecimento. O que o homem na estrada está ensinando para a gente? Eu acho que a arte pode aparecer também como pesquisa, não somente como pesquisar o filme, pesquisar o CD, mas também na metodologia de pesquisa, é possível fazer isso. Enfim, posso passar algumas coisas para vocês depois. A arte pode aparecer na intervenção do assistente social por meio de oficinas. Isso é muito rico, principalmente com adolescente e com criança, adolescente e jovem. Isso aí é uma estratégia, que foi o que eu pesquisei no mestrado, no livro Espelhos e Invisíveis, que foi a estratégia que eu usei com esse adolescente, que eu ia mostrar o vídeo, um adolescente que foi dito que tinha déficit cognitivo e, de repente, ele, desculpa a expressão, ele esfrega, ele impõe a sua produção na cara daqueles que diziam que ele era aquilo que não é. E eu acho que a gente pode pensar a arte para além de epígrafe, mas pensar a arte como a gente está fazendo agora, de chamar os artistas, os jovens da cidade, da região, para que eles possam falar, para que a gente possa aprender. Eu acho que isso aí são algumas pistas que sinteticamente aqui eu compartilho com vocês. Tem tudo a ver, só que a gente tem que acreditar. O Marcuse, ele tem uma frase que depois o Paulo Freire parafraseou, que é uma frase que ele diz assim, eu acho que eu tenho ela aqui fácil. Tenho. A arte não pode mudar o mundo, mas pode contribuir para a mudança da consciência e impulso dos homens e mulheres, que poderiam e podem mudar o mundo. E depois, consequentemente, Paulo Freire vai fazer uma alusão à educação. E faz todo sentido. Eu acho que um caminho que a gente tem aí é de pensar a arte como travessia e nessa travessia a gente faz os pontos em comum, mas sempre ouvindo aquele que faz parte, sempre aprendendo com aquele que faz o grafite, com aquele que está dançando, com aquele que está compondo, com aquele que está na batalha de MCs, que não é fácil estar numa batalha, estar cantando, produzindo ali ao vivo, no freestyle, proferindo palavras de ataque, recebendo palavras de ataque, na tentativa de receber uma folhinha, mas também de receber uma premiação para poder pagar o aluguel. Então, tudo tem conexão, sabe? Eu quero ser bem sucinto aqui, vou ficar por aqui, tá bom? Mas eu quero ouvir os meninos também. E aí, o MC Leste, o que você acha desses negócios aí que perguntaram para a gente? Então, eu acredito que... Eu também não pensava tanto como ferramenta, né? O hip-hop. Para mim, era tipo de uma crença que está ali, existindo, vai de você, se você quer ser alcançado pela arte, e se você tiver o interesse criar uma necessidade dentro de você de algum dos pilares ali da arte do hip-hop chegar até você, você vai ter um grande refúgio, né? Então, é sim, tipo, uma ferramenta, mas de um modo mais automático. Eu acho assim, um lugar onde você procurou um refúgio e onde você consegue. Então, o hip-hop, ele respeita muito. Ele não é igual aquela ferramenta que vai, igual o Daniel falou, que a ferramenta vai se respeitar a peça. No caso, não. No caso, o hip-hop vai te ajudar a você assim moldar e a sua própria personalidade. Tanto é que o hip-hop, igual o Daniel tinha falado, vamos supor, vou pegar um exemplo aqui. Igual eu. Eu gosto de colorir o cabelo e tal, fazer loucura no meu cabelo. E muitas vezes eu pensava em ser mal visto, tipo, pelas pessoas, a sociedade, a galera me zoar e tal. E foi onde eu fui percebendo, o hip-hop virou pra mim. Falava que o hip-hop vira pra você e fala, te mostra que você pode, sabe? Que também você pode protestar contra aquelas coisas que você não gosta. Então, o hip-hop te dá, entre aspas, esse poder, sabe? Então, é muito importante, né? Você, às vezes, estar revoltado com algo que está acontecendo no país, ou na sua quebrada, no seu bairro, enfim. E você poder fazer, mostrar a sua revolta através da sua arte. Então, é uma arte que deixa uma liberdade muito grande, assim, pra você criar a sua própria personalidade e se moldar, né? Certo. Eu gostaria de, só fugir um pouco do assunto, fazer o complemento à questão do instrumento. Além de ter vários pilares, né, que você pode se identificar na cultura, eu mesmo não falei, mas eu participava das batalhas de Gema também, não comecei dançando, que já foi de boa, assim, de início. Comecei nas batalhas, né, com os moleques da cidade, participei, cheguei a animar também algumas vezes, né, mas eu encontrei no break, né, a partir do momento que eu cheguei aí no evento, participar, né, ver como que funciona, pra conseguir me encontrar, né, naquele espaço, né, e poder se encaixar ali, né, pra poder ver, né, se é isso mesmo que eu queria. E, em questão do hip hop mesmo, eu queria falar, né, por conta dessa identificação, né, por exemplo, eu me identifiquei com o break, cheguei a ter outros estilos de dança também que eu já cheguei a dançar, é, o break, assim, no estilo, é uma dança muito livre, onde te permite criar, né, ter essa imaginação de criação, cheguei a dançar outros estilos também, danças urbanas, balé, né, uma parada mais certinha ali, que você tem que fazer, né, arrisca, não pode fugir, e o break eu me identifiquei por conta, né, dessa criação, você pode ser quem que você é mesmo, né, você pode ter, fazer algo que vem da sua cabeça, né, uma criação sua que se torna-se original, né, no elemento, né, no modo de fazer, aquela construção também, então, pra mim, essa questão do instrumento é mais pra você se identificar mesmo, ó, que você se sente melhor, se sente à vontade, essa questão assim que eu vejo no ponto, e foi assim que eu me identifiquei, né, partí por a volta das danças também, gostei de me identificar através do corpo, né, pra poder me expressar, né, fazer essa questão também, e o break assim, foi onde eu me identifiquei mesmo, pra poder, pra poder passar essa mensagem e também me expressar, né, da forma que eu, é, que eu me achasse melhor, né, e me sentisse melhor também, me sentisse confortável. Daniel, a gente tem mais uns nove minutinhos do tempo que você disse que ficar conosco, você acha que dá tempo de mais uma perguntinha? Sim, falta oito minutinhos, tá tranquilo. Boa noite, pessoal, eu sou o Pedro, eu sou o Beboé, que me criou mais um dos pedaços, e, eu sou novato, mas eu queria escutar um pouquinho o pessoal da mesa, de você também, né, Adriano, que eu vejo que o break, ele, foi muito prático na minha vida, e ficou muito forte, como você falou, que o ritmo, apelhar a atenção, né, eu vejo que desde quando eu comecei a dançar, antes de dançar, eu já andava muito de skate, eu sinto que eu vejo muitas coisas andando de skate, né, em relação a cuidar de mim, a ter atenção comigo mesmo, mas o break, ele foi revelando coisas muito importantes na minha vida, né, de o quão confiante eu sou para eu poder dançar a minha dança, do quão maduro eu sou para poder admirar o que eu faço, e do quão é importante para mim expressar a minha raiva, expressar a minha alegria, expressar o que eu quiser sentir naquele momento, e também ter amigos, né, ter novas amizades que surgem para poder somar, que você não está sozinho, você está junto, isso te dá força, e vem inúmeras coisas que foi me acrescentando, essa experiência do break, né, também de você ter firme, né, porque o break, ele vem com um desafio, né, a dança, ela é um ataque também, às vezes, você tem que saber devolver esse ataque, você tem que saber se proteger, mas eu queria compartilhar um pouco do que eu vivo, do que eu, estou vivendo com esse break também, né, eu acho que desde quando eu comecei a dançar, me trouxe, é, mais amor próprio, sabe, me trouxe uma oportunidade de poder tratar melhor os meus irmãos no meu trabalho, que a gente trabalha junto, porque eu tenho um lugar onde eu posso expressar as minhas emoções, eu posso expressar aquilo que eu sinto de mais profundo, que é com a minha dança, e que não é fácil, né, você se quebra no chão, você se machuca, você se dói, você tem que continuar, mas eu sinto que um Pedro de antes, um Pedro de agora, é um Pedro que ele é muito mais confiante de si, ele é um Pedro que, se olha no espelho, ele admiro o que faz, né, o que ele faz, o que ele inventa na hora, independente do que vão achar, então eu acho que, eu falo do skate, mas agora eu falo muito do break, do que ele trouxe na minha vida, né, eu queria também ouvir um pouco de vocês, do que trouxe na vida de vocês, assim, de exemplo prático, né, mas não é isso, sabe, hoje é um moleque que ele consegue ser uma criança crescida, que dança, que ri, e que se expressa, e que faz, e que não quer mudar o mundo, né, porque isso parece que é muito distante, às vezes, mas muda a si próprio, né, e que eu sinto que essa, que a felicidade, esse que é o meu propósito, se eu estou feliz, não tem problema com o que está fora, e eu creio que ele é esse espaço, eu encontrando essa felicidade, cada vez mais aos poucos, assim, e me soltando, eu imagino que na vida de vocês também, é algo muito profundo, é algo muito especial, então, eu queria compartilhar um pouco do meu, pra também saber de vocês. É, tem mais uma pergunta? Bom, boa, tudo bem, boa noite, prazer aí, ouvir vocês, Daniel, beleza também, também me chamo Pedro, só no curso de direito, o Daniel, ele trouxe um pouco, ele não entrou nesse assunto, mas algo que me gerou algumas dúvidas, eu queria ouvir a mesa também, já que vocês estão ali, né, no movimento, no dia a dia, o Daniel hoje está um pouco, mais de uma pesquisa, como ele disse, bom, esse ano, em 2024, o Lili Roth, ele se tornou patrimônio material, no estado de São Paulo, patrimônio cultural e material, no estado de São Paulo, e isso nos diz muita coisa, primeiro, por partir de um reconhecimento, do que é o valor dessa cultura, hoje, pra nossa sociedade, mas também, assim, outros alertas, porque, enquanto a gente está discutindo essa questão, e esse momento é tão importante, porque gera um marco da cultura, outro movimento, a gente ainda passa por um processo que não compreende a burocratização do que é respeitar os direitos dessas pessoas que estão no movimento, como artistas, pelo contrário, que a gente vê um sucateamento da profissão, e uma percepção, que a gente vê nos jornais hoje, também na internet, de que MCs, por exemplo, eles sofrem abordamentos policiais, eles sofrem percepções, também, por parte de governos, então, a gente tem aí uma desqualificação, uma percepção, um sucateamento, o que deveria, pelo contrário, ser uma exaltação, já que, né, a cultura tem crescido e se expandido, então, eu queria saber de vocês que estão estudando, mas que também estão participando do movimento ativamente, quais são as percepções, as perspectivas de vocês em relação a esse processo, de como o Estado, a sociedade, ela pode trabalhar para que vocês também se profissionalizem, porque quando a gente está falando do cenário cultural, especialmente, se tratando do hip-hop, o que a gente vê é justamente essa desvalorização, enquanto a gente pega outros ritmos, como, por exemplo, o rap, a gente pega outros ritmos da música, que essas pessoas, elas são exaltadas e o contraponto do rap é sempre sucateado, para entender o ponto da percepção que vocês me sentem. Agora, eu entro na oportunidade. Mais alguém? Mais alguém? Por enquanto? Você pode falar, né? Eu estava aqui flutuando, sabia, nas perguntas. Eu posso sim. O Pedro, pô, que emocionante, viu? Gostei da questão, viu, Pedro? Você me fez voltar lá atrás, por isso que eu fiquei aqui vagando. Olha, eu quero falar em dois eixos, pessoal e profissional. você falou assim, né? O que mudou de modo prático, assim, né? Eu quero falar isso aqui, porque eu acho que é importante a gente trazer esses depoimentos. Pessoalmente, é o seguinte, quando eu era mais novo, eu tinha problema na fala. Eu tinha problema com L e R. eu trocava. E eu nunca fiz fono. Eu nunca fiz fono. E cantando as músicas, eu conseguia aprender a falar corretamente. Então, tem uma questão aí da contribuição prática no corpo, de falar corretamente, pronunciar corretamente. Um outro exemplo prático é que eu era um menino tímido, cabeça baixa. Só que para cantar, você tem que olhar nos olhos, você tem que interpretar. Então, eu aprendi a levantar a cabeça e a olhar nos olhos. Era uma dificuldade de infância, lá atrás, a adolescência que eu tinha. um outro ponto a andar mais seguro. Já viu como é que os humanos andam na rua? Já viu, Amir Celeste? Já viu? Como é que a gente anda? A gente anda, tipo assim, rasgando o ar, meu. A rua é nossa. Eu aprendi isso. Andar sem medo. Sobre o pensar, eu já falei. E aprendi também a como amar. Então, veja. Isso aí é um relato pessoal daquilo que mudou praticamente. Agora, profissionalmente, aí eu lembrei da pergunta da Fernanda, Fernanda, a cultura hip-hop, ela é uma formação permanente gratuita, gente. É só ver, ouvir e pensar. Não é difícil. É uma formação permanente gratuita. Ou seja, se experimente, vá numa batalha, vá num show, ouça uma música, mas não no sentido de achar problema, mas no sentido de conhecer e aprender com isso. Então, esses dois pilares aí, da formação de sentidos do meu corpo e pensando profissionalmente e de entender, muitos nós que temos na sociedade, a arte, ela tem essa potência, ela consegue trazer de uma maneira rápida, direta, a resposta de muitos problemas que nós temos. Um exemplo? Carolina, quarto de despejo. Leia apenas um dia. Pega o diário dela, leia o que ela escreveu no dia 23 de outubro da década de 50, 60. A própria Carolina, que se hoje fosse tentar doutorado em literatura, não seria aprovada, por causa do preconceito. Aí vem a questão do... Me ajudem? Qual é o nome do rapaz que falou depois? Pedro de novo. É Pedro novamente. Pedro. Desculpa, Pedro. Pedro II. Essa questão da profissionalização, tem um salto aí. isso aí eu acho que eu posso contribuir um pouquinho. Que antigamente a gente não se via como artista. E aí, na virada do século, a gente começa a falar assim, não, somos artistas. E para ser artista a gente tem que se profissionalizar, ter um ECAD, tirar um SRC, ter um registro. Isso aí, inclusive, era cantado nas músicas. A gente aprendia isso. Não somos artistas, somos militantes. Sim, podemos ser militantes, mas somos artistas. Eu acho que isso começa a mudar a partir do momento que os integrantes, membros, participantes da cultura hip hop identificam o seguinte, o que eu estou fazendo se chama arte. Logo, eu sou artista. E para ser artista, e para entrar no jogo, eu tenho que me profissionalizar, que é uma coisa que até o próprio Dexter tem falado bastante, da importância da gente se profissionalizar. E se profissionalizar não é fazer universidade, que é importante. Se profissionalizar não significa você não dar atenção às pessoas que são mais humildes. Se profissionalizar é você saber a falar e a tratar os outros. Para mim, esse é o sinônimo de profissionalização. Eu comprei pão agora há pouco numa padaria que é profissional, fui mal atendido. É profissional? Não é profissional. Não é profissional. Ser profissional é saber cuidar e tratar os outros. Eu acho que a cultura hip hop, a gente está falando só bem dela aqui, a gente quer deixar bem claro que ela não é padre, não é pastor, não é nada disso. A gente está falando aqui que a cultura traz valores que são importantes para o desenvolvimento humano. E a gente não pode desconsiderar as contradições como a Marcela trouxe aqui anteriormente. Tudo bem? Mas eu quero ouvir vocês aí, da mesa. O que vocês acham disso? Deixa eu ouvir vocês um pouco. Obrigada. Obrigada. Eu vou responder aos pedros aí. Literalmente o Pedro, que começou a dançar a break, como ele disse. A questão de se reconhecer, como a gente tinha falado também, e eu acharia muito interessante também a gente citar não só o break, que utiliza, assim como a soda de MC, a cypher, que no caso é uma moda, onde a gente tem esse momento de se reunir mesmo, e fazer aquilo que gosta com batalhas. A gente faz uma moda, faz a rima, o Zan também, tem a questão da polícia, a cypher, nós gostamos, a Anselmo também. Então, é muito essa questão mesmo, que ele falou, de se expressar na hora, que vem na sua cabeça, você tem algo diferente, sabe? É a hora de você aproveitar ali e expressar aquilo que você está sentindo, sabe? Diferentemente de uma batalha ali, no caso, você já vai estar sendo julgado, se de repente tiver um jurado ali. A cypher, eu acho um momento muito importante, principalmente, às vezes, nesse, então, se reconhecer, participar, e ver esse encaixe também. a outra questão que o Pedro trouxe também, sobre a questão da profissão e da discriminação também, isso é o que você trouxe. Infelizmente, cara, a gente gata com o artista, assim como o Daniel falou, só que, infelizmente, continua muito difícil você se tornar um artista independente, principalmente o hip-hop, historicamente, é uma cultura negra, então, e de rua também, se for seguir a risco, então, a gente acaba sendo discriminado a todo momento e sem apoio nenhum, sabe? Sem suporte nenhum. Então, eu, no meu caso, não levo a minha dança como uma profissão porque eu não tenho nenhum apoio, eu não posso levar como uma profissão aquilo que eu não não posso ser reconhecido também. É um pouco difícil isso, pega para todos que às vezes sonham, não estou falando que é impossível, mas é muito difícil, cara, principalmente no Brasil, você conseguir se tornar um artista independente, viver daquilo, não só como o hip-hop, como algumas outras questões também. Eu creio que é sobre isso mesmo, sabe? Eu mesmo levou a minha dança como um hobby, trabalho, mas gostaria de trabalhar com aquilo que eu gosto. Imagina, por exemplo, trabalhar no comércio oito horas por dia e tirar um tempo do meu dia para me dançar uma, duas horas que seja e poderia ser muito ao contrário se a gente tivesse um suporte, converter o papel ali, dançar a maior parte do tempo, sabe? Então, essa questão mesmo pega geral o que é artista, sabe? Uma questão muito delicada mesmo e discriminação, assim, pô, é uma questão que, em geral, assim mesmo, acaba sofrendo, sabe? Agora, né, que está tendo uma virada de chave e o pessoal começa a aceitar mais na mídia ali, a batalha, o pessoal começa a achar o ideal e tudo mais, mas antes também não era assim, né? O Daniel também deve saber saber bem mais que ele estava na cultura há muito tempo, ele mesmo, né, deve ter convivido várias outras coisas, outras situações também de que a cultura era vista como uma coisa marginalizada, Algo que fosse algo, tipo, algo, como posso citar a palavra, algo irrelevante. O último, né, agora, vem dando uma mudada, né, e ver que se a gente tivesse algum suporte, eu ver que essa mudança, né, cada vez seria bem melhor. Essa questão do preconceito já ocorreu até nas batalhas de rima, né, a gente já sofreu opressão policial, já chegaram explodindo bomba, soltando caixa de pimenta, e, tipo, isso daí é o que às vezes gera mais revolta na gente e é onde a gente tem que se unir mais e se tornar mais fortes, e o ato bonito que da época a gente fez foi a gente não ter abaixado a cabeça, sabe, o Nevas tá ali, o organizador, a gente, em momento nenhum, a gente pensou em desistir, porque tentaram buscar lá, né, tentaram parar ali o nosso movimento, e foi onde a gente falou, não, semana que vem a gente vai estar aqui, firme, novamente, então, é um pouco disso, né, a gente lutar contra o preconceito e os preconceituosos que infelizmente ainda existem, né, e voltando à questão ali do Pedro, da nossa trio, essa questão de autoestima é uma das coisas mais bonitas, né, que traz pra gente a autoestima, o auto-reconhecimento, que é uma coisa muito importante, pode tirar uma pessoa até da depressão, sabe, e essa questão eu também, tipo, eu tenho meus fãs virinhos, né, no caso, é o que me move bastante, a criançada, eles escutam minhas músicas, daí me aproximam, eles gostam das minhas músicas, das minhas rimas, então, mesmo que eu não sou um cara grande, um cara relevante, eu já sou espelho pra pequenos seres humanos em formação, então, isso daí é muito importante, tanto é que eu tenho os meus filhotes, né, como a galera da Rima Zola, que são meus filhotes, que são o Ravim, né, também tem vários moleques, e o Ravim em especial é um moleque que ele não tinha muita atenção do pai, da mãe, eles têm um clima bem hostil em casa, né, ele com a madraça, e o pai dele não era muito presente na vida dele, né, e onde as crianças meio que me vêem ali e se sentem mais à vontade de chegar, brincar comigo, criar uma proximidade, e nisso eu ganhei muitos fãs virinhos, e ele em especial já virou pra mim e falou que me levava como pai, então, isso daí foi algo que preencheu meu coração de uma forma, vixi, eu não tenho nem palavras, sabe, e eu trato ele tipo como meu filho mesmo, tento entender sobre a vida dele, né, que são os extras, é um moleque que rima também, eu poderia tratar ele como meu amigo ali apenas, e tá, mas não foi isso que aconteceu, a gente criou uma proximidade muito grande, é um menino muito estudioso na escola, tira boas notas, então, me fez assim, me sentir mais vivo, esse laço, sabe, ele me conta sobre o que ele faz na escola, as notas dele, e isso daí são extras do hip hop que, assim, eu não tenho nem palavras pra ele descrever, sabe, e, eu não sei se o Daniel vai ensinar por agora, mas gostaria de agradecer também, as palavras e os ensinamentos a ele aí também, satisfação máxima, vou passar aqui. Rapidíssimo, boa noite, pessoal, não cumprimentei quem tá aqui no público, mas eu queria fazer um agradecimento especial aqui à mesa, né, ao Daniel Péricles, e também ao Amaral, ele se leste, os meninos do GAPAF, o Leio e o Léo que conduziram, dizer que o GAPAF tá trabalhando com pessoas em situação de rua e fazendo várias atividades aí voltadas, né, para a autonomia dessas pessoas e sem arte a gente não consegue e que não precisa ser artista, né, para fazer uso, então a gente tá sempre utilizando, Daniel, poesias, músicas e outras formas, pinturas, né, o Lê trabalha muito também em corte zanato, macramê, e são pessoas que, às vezes, têm muita dificuldade de se vincular, né, a gente quer fazer uma roda e não consegue, às vezes, com uma atividade assim, isso se torna possível, então, acho que o GAPAF ganha muito com essa mesa, queria agradecer a presença, né, de vocês, essa importante contribuição, dizer especificamente para o Daniel que no curso de serviço social, Daniel, você trouxe, né, algumas possibilidades aí do trabalho profissional do serviço social, né, e você cita, em primeiro lugar, a arte presente na formação, né, eu achei isso muito interessante, enquanto também coordenadora do conselho de curso, conduzindo uma revisão curricular, quando a gente fala de ter novas disciplinas, por exemplo, uma disciplina, né, sobre arte, história da arte, prazer, arte e cultura, isso fica, não, mas tem que ser de acordo com cada professor, se quiser fazer o uso, então, aí, volta para aquela questão de fazer o uso de uma metodologia, ou de dar arte como instrumento, mas não entrar nesse processo de formação, né, e eu acho que seria muito importante, até porque nós, do serviço social, somos da classe trabalhadora e nem sempre temos acesso à cultura, né, à arte em geral, e eu acho que seria fundamental, né, para a nossa formação e trabalho. E o Ramon, que está aqui online, né, a Eta Cultura Hipmóvel, aqui em Fran, e nós estamos organizando um curso, então, eu queria deixar um convite, né, vai ser um curso de extensão aos sábados, sobre a cultura hipmóvel, com a participação, aí, dos cinco elementos, tá, e acho interessante uma conversa que nós temos tido, eu e o Ramon, que o trabalho profissional, e queria falar isso, porque o Daniel já trouxe algumas questões, nos trazem em vários outros espaços, pode também comentar, né, os artistas, a pleitear os editais, porque é tudo muito burocrático e às vezes precisa desse apoio, né, então, eu acho que com isso, né, reforçar a importância aí da gente se aproximar, da gente buscar minimamente com o BND para fortalecer as nossas ações mesmo, né, o trabalho profissional aí, e era isso, queria, né, que a gente cria esse agradecimento, Daniel, muito obrigada, eu espero, quem sabe no dia, você possa vir presencialmente, e a gente, de repente, né, veio um curso mais extenso, inclusive pela pós-graduação, não sei se você tiver interesse, né, para o próximo ano da disciplina, concentrada, e eu acho que vai ser muito bom. E para os meninos aqui, né, o Amaral é nosso aluno, então, acho que a gente vai estar sempre aí junto, e deixar para o Sileste, né, e todos aí que estão, né, junto aqui, na Trio, né, que a Unesca, as portas abertas, venham mais vezes, a gente espera contar com vocês. Muito obrigada. Pessoal, eu queria só aproveitar esse momento para me despedir, que eu preciso sair, quero parabenizar o MC Leste, a todos vocês aí da Crio, Malucos do Pedaço, os presentes, fico à disposição, eu quero depois assistir a gravação, compartilhar, tudo bem? Fiquei muito honrado e me tocou profundamente ouvir vocês, viu? São frases assim que marcam profundamente. Muito obrigado a todos, peço desculpa por ter que sair agora, mas uma boa continuidade de evento, um bom término. Tudo bem, pessoal? Um abraço, muito obrigado. Dá licença. Se alguém tiver mais alguma pergunta para alguém aqui da mesa, acho que a gente pode seguir. Eu acho que o Ramon ia falar alguma coisa, eu tive essa impressão, você quer falar, Ramon? E depois você vai falar, que pena, e eu não entendi. Salve, salve, vocês estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim, Ramon. Opa, mano, que aula. Primeiramente, uma boa noite aí para as gerais. Espero que vocês estejam bem. Um salve, malucos no pedaço, um salve para a mesa, um salve, MC Leste, um salve para as batalhas de Franca, um salve para o hip-hop de Franca, um salve para o Daniel também, que compôs aí de forma magistral, e trouxe a nossa cultura como a gente gosta, na forma da troca de ideia, na bolinha do olho, e acho que isso é muito importante. Eu queria perguntar para vocês, era algo que o Daniel havia fomentado nas falas dele, sobre a causa, sobre a causa, sobre essa dimensão de luta, que o MC Leste trouxe aí também sobre os enfrentamentos e tal. Eu queria saber de que maneira essa luta, essa causa, essas pautas que estão presentes no trabalho social, no serviço social, que são encampadas, a exemplo da luta antirracista e tantas outras, de que maneira, meus manos e manas, essa luta aparece no trabalho de vocês, na forma de criação, na textura, na dança, na forma de se colocar no mundo, de forma criativa, e também saber se essa parada é algo que é necessário, porque eu sempre fico pensando qual é a fronteira entre a criação e a causa, o que alimenta o quê? A causa alimenta a criação, a criação alimenta a causa e como que vocês veem essa trança. É isso, meus irmãos. Forte abraço. Então, é bem o que ele falou sobre essa causa e o reflexo que tem em tudo isso. No Poetas do Topo, mesmo, já falavam que o reflexo vira matéria. Então, isso daí, eu acho que é uma questão muito sobre o que o Moncão disse, vamos supor, é mais um ciclo, só que não deveria ser tão infinito no caso, porque a gente sempre tenta dar um fim a causas ruins que chegam até nós e a gente usa como a cultura, e infelizmente essas coisas tornam a acontecer, então, infelizmente ou felizmente para a criação, esses reflexos existem. Então, tipo, às vezes pode ser o que vai te motivar. Mesmo, às vezes, você está sem saída, você estar sem saída pode ser a motivação de você sair do buraco que você se encontra, sabe? E é um pouco sobre isso também. O Mocampo, ele trouxe em questão dos enfrentamentos, assim como o Leste disse, é algo que a gente vem lutando sempre na cultura para poder não só lutar contra a criminalização, e como o Daniel citou também sobre a luta e a resistência para poder manter a cultura de pé. Eu queria citar também o que a gente não chegou a comentar, questão do break nas Olimpíadas, que tornou-se um pouco mais visibilizado, que trouxe essa questão e, às vezes, deixou algo mais natural do que ter uma parada que ficou mais tratada como algo de rua mesmo, algo discriminado, sabe? Então, essa questão, assim, a gente vem lutando mesmo para poder manter a cultura de pé e tudo mais. E a nossa resistência mesmo é essa, de trazer, lutar, uma baixa cabeça, como o Leste disse também, de sempre estar lutando ali e manter o que a gente é, sempre, e trazer esse ponto de reflexão e de atuação também. Alguém mais tem alguma pergunta? Pessoal, o ambiente ali, pode perguntar para a mesa inteira, até que a gente for quebra da parte também. Alguém mais? Galera, não precisa ser necessariamente uma pergunta, se vocês terem uma reflexão, ou um evento, a gente sabe que a gente vai criar também, se quiser falar alguma coisa, a amiga, já chega aí com a gente, se não acontece, senão a gente vai chegar a ser mais final. Entendeu? Acho que é isso, também. Queria agradecer muito somente para a professora Amaral que está aqui com a mesa com a gente, Leste, satisfação imensa de conhecer, certo? Criou também para a galera que está aí, muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui hoje, certo? Esse espaço é tudo nosso e muito obrigado a vocês também que ficaram até o final de nossa palestra. muitíssimo obrigado, pessoal, e a gente se vê no próximo evento do gabato, quando tiver, porque a gente não sabe quando vai ter, não vai ter. É isso. Posso fazer um foto, não? Posso fazer um foto? Deve parar a gravação. Agradecer o pessoal e o olá. e o pessoal que está online, valeu, na mão, pela pergunta, e é isso. Estamos juntos. Na próxima. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.